Sra. Presidente, Srs. Ministros, Sra. Secretária e Srs. Secretários de Estado, a intervenção política do Sr. Ministro, bem como da bancada do PSD, é elucidativa. Deveriam era retirar consequências do que disseram. Nós nunca pensamos que o Governo ao longo destes dois anos estivesse preocupado com o desemprego, muito menos com aquilo que representa de flagelo social e muito menos ser deputado com o crescimento económico. Mas se é verdade aquilo que aqui disseram, tirem consequências. Porque basta ver, Sr. Ministro, os números do desemprego e basta ver, Sr. Deputado, os números da recessão económica. Portanto, sejam consequentes com as prioridades que definem e que não conseguem atingir e que atestam a vossa incompetência. Queria ainda, Sr. Ministro, dizer-lhe o seguinte e fazer-lhe uma pergunta. Os deputados do Partido Socialista estiveram, em todos os distritos, em contacto com a realidade, com as instituições sociais. E verificamos, verifiquei eu designadamente num distrito dos mais jovens do país, o flagelo que é o desemprego jovem em Portugal, Sr. Ministro. Vossas Excelências têm que saber, porque parece que não sabem, que existem 175 mil jovens desempregados em Portugal. Aumentou, tem vindo a aumentar sucessivamente, 42,5% de desemprego jovem em Portugal. O Sr. Ministro definiu, e o Sr. Primeiro Ministro, o programa do Impulso Jovem para atingir 90 mil jovens. 45 mil já até ao verão deste ano. Até fez uma versão aditivada, uma melhor versão. Sabe quais foram os resultados, Sr. Ministro? 7 mil e 500 jovens envolvidos neste programa. Isto atesta a vossa incapacidade. E, portanto, queria dizer que é preciso mudar. Os portugueses têm que perceber que é preciso mudar e que há uma alternativa, designadamente, para o combate ao desemprego jovem. Porquê é que o Sr. Ministro não muda de rumo, não dá uma oportunidade às IPSS para contratarem jovens, designadamente jovens desempregados qualificados, que têm que elevar o patamar dos 600 euros de apoio aos estágios profissionais, bem como as idades. O que é que está à espera para combater o desemprego jovem em Portugal, Sr. Ministro?